Oi amigo, bem-vindo ao outro vídeo de hoje, estou reagindo Wanda Deja Vu Porquê de Coiro Amor Cliff Vamos ver os vídeos, e por favor, aplauda o meu canal Wanda Deja Vu e DJ Juninho Portugal É show! Por favor! As palavras me dão a certeza, mas escuto a minha intuição O mundo pode acabar, mas sei que sempre vai estar Não deixe que tudo se apague, se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez, sou disposta a te perdoar E você enfrenta mil barreiras, sou pronta pra recomeçar Porque eu te quero amor, quero 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 Quero Nesses olhos eu posso ver Que a chance pra recomeçar Só quero que você me entenda Há momento para consertar A forma que você me quer, me desvio do teu coração Preciso de um amor inteiro e viver uma nova paixão Você pode até dizer que eu sou tudo pra você As palavras me dão a certeza, mas escuto a minha intuição O mundo pode acabar, mas sei que sempre vai estar Não deixe que tudo se apague, se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez, sou disposta a te perdoar E você enfrenta mil barreiras, sou pronta pra recomeçar Porque eu te quero amor, quero Uh, 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 uh Amor de vez, por tudo que você me fez, sou disposta a te perdoar. Como sempre, com mil barreiras, sou pronta pra recomeçar. Quero, porque eu te quero amor. Quero, porque eu te quero amor, quero, 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 really nice video, and I'll see you next video.